Teste do Classic 2 Teste do Hamilton Castro Hamilton Castro Amigo Tom Castro Tres Gravado em PCM Amigo Tom Castro Gravado em PCM 44 48 O que há? A Música É um descanso. É um descanso. É o melhor dos melhores dos melhores. João Silveira. Fundo. 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 Lucila. Silva. Fundo. Fundo. Vamos para Lucila, um som. High End. Para variar, Lucila Silva. Dias. Gravado PCM. Zoom H1. 48 kS. Wave. 16 bit. Lucila Silva. Dias. Neste. Estou foi apenas um outro tipo de show. Phάνos da rua. Neste. Banco. Neste. O que é isso? O que é isso? O que é isso?